Asi goleiro o Kibiki Turmamo que não pulei ela? Iba! Ajusteira! Que é a gente lá de pulei ela? Hein? Não vou retirar Mulí! Mulí! Turmamo que o que é? Não! Dextou, dextou! Que é o que é o que é? Não tá? Ilhame que o longhe o que é? 40 km porquete ele vai fazendo e ela é fruta e ele vai ficar sujeira e ele vai ficar des negras ? Não, não é? O que é que ela estou vendo não? Você sabe que ela está produzindo? De tal como ela está produzindo? Então... é então, ela está produzindo aqui, aqui Sim, não é? Aqui tem milmica, jira, milchagun, caracalho, e aqui tem o que é? Borme. Aqui tem? Discoot, sabun, powder. Salmangor. Salmangor. Aqui tem? Bata mix. 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 Hello friends. Good morning. Juhar. How we been here. I am Finanakhi. Welcome everyone. It was a privilege here. I am here at my house. We have to know each other. I am here at heart. I am here at heart. I am happy with everybody. It is a whole day. Overall sweet tired. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.